Oi, meu povo lindo! O que foi? Tava me procurando ou foi? Ai, gente! Cansada, mas feliz! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada pra nós! Você que me assiste de madrugada, você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, comenta, compartilha e deixa bastante emoji aí pra gente, tá? E ó, a galinha faz parte, ó! Beleza, feijão, salada de repolho, pimenta. Bora comer! Ó, feijão de ontem. E aí, vocês estavam me procurando, foi? Pessoal me disse, hein? Nath, 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 vai gravar, Nath! Que o povo tá te procurando, eu disse, meu Deus! Eu quero, amor! Ó, o copo aqui, ó! Manda ele trazer! Ó, o vento, gente! Obrigada, meu Deus, por esse almoço! Que me faça muito bem na minha casa, né? E vocês também! Ah, de laranja! Laranja! Oh, de... uva! Santa uva! Ó, delícia! Não esquecendo de falar para vocês Sobre a rifa Só vendi 5 pontos até agora Me ajuda aí pessoal Por favor Esse feijão gostoso Esse feijão da feijoada de ontem Eu estou com um vídeo massa Para soltar para vocês Mas não consegui Porque o celular Dá tipo essa memória cheia Só Deus na causa Eu estava com vontade de comer salada de repolho Aliás, eu já acordei com vontade de comer tudo Obrigada aí pessoal Pelo carinho de vocês Tá? É bem a chuva E ela vai querer me tirar daqui Porque a chuva de barrimento Me molha tudo aqui Eu gosto de comer assim E aí Tudo bem É Aqui Aqui E aí Eu vou calcular E aí E aí E aí A sua Tá na pegada Ontem foi massa Essa galera toda aqui, gente Batu na salada, gente E tá frio Oh, Jesus Eu fiz um vídeo Da casa Do antes Durante E depois agora da laje, viu? Vou soltar pra vocês A bolinha Tem gente que vai, assim, que amassa, amassa, amassa o bolinho O frio tá dando Não sei que a minha unha tá Vai Vai pra ter pego minha blusa de frio Pois é, meu povo lindo É assim que Deus trabalha O trabalhar de Deus é lindo Quando eu falo pra vocês Coloca Deus no início dos seus projetos Do seu desejo Do seu coração Deus acolhe No tempo dele, né? Mas dá tudo certo O que será que você fez lá? Eu não sei esse Eu tô comendo, não é isso? Eu tô comendo, não é isso? Tá frio, gente Tá frio Eu tô comendo, não é isso? Eu tô comendo, não é isso? Eu tô comendo aqui Eu tô comendo aqui Toma их aqui Ai meu Deus Maceió né gente Toda vez que eu vejo essa blusa aqui Eu lembro de uma escrita minha Eu escrito Maceió Beijo aí pros meus inscritos de Maceió Fortaleza Beijo no coração de vocês Obrigada pelo carinho tá Obrigada por tudo Que Deus abençoe a vida de vocês A semana de vocês Que Deus dê uma semana abençoada pra vocês Pra nós Beijo Tchau galera